Bom dia galera! Começando mais um vídeo A gente está aqui A nossa mini pousada Se arrumando Bom dia E agora a gente vai lá Na Serra do Corvo Branco Olha que legal A casinha aqui É pequenininha Mas completa Vamos lá atrás Fogão ali Pia, microondas, tv Tem tudo aqui Agora a nossa geladeira Presunto Molho de tomate E uma franta Que a gente vai comer no meio dito A Jaqueline está aí fora Já dei uma Ajustada nela aí Apertei a corrente E abaixei um pouquinho O farol Estava meio alto Só está suja Com o estribo torto E com o estribo torto Está amazando ali Estourou O retentor Aqui desse lado Ali já tem um Morro gigante Aqui ó Tapado de neblina E aqui é um bairro do interior Aqui de Urubici Tem um coleginho ali Uma igrejinha É Aqui tem essa Esse tipo de encalçamento Mas é só aqui Aí para lá é tudo Estrada do chão mesmo Aí do lado tem um chalézinho Está bem cedo ainda Olha lá O sol já está nascendo É que aqui Como é É muito morro A região da serra O dia clareia Lá pelas nove da manhã Porque até limpar Todo esse céu aí demora Vamos subir a serra do Corvo Branco Acho que ele não vai subir lá no Altos do Corvo Branco Onde tem um mirante Porque o preço está bem caro Está 60 reais por pessoa E a gente Quer viajar Mas a gente não quer gastar Sinistro Olha o visual que está aqui A neblina Serta que não choveu de noite A estrada está seca Olha Não dá para enxergar mais do que 100, 150 metros para frente Agora tenho que fazer um rally aqui de novo Vamos vim para cá Que daí se a gente cair Cai no barro Parece um filme de terror Parece aquele filme lá Aquela série do nevoeiro Que o nevoeiro vai vindo Tem na Netflix O nevoeiro vai vindo e Aí dentro do nevoeiro As pessoas vão virando zumbi E vai acontecendo um monte de coisa É como se o nevoeiro É como se o nevoeiro Fizesse os teus Pesadelos Tornar realidade E aí fica todo mundo maluco Está bem curioso de cair A Eduarda tinha descido Que olha o que a gente passou Está bem liso Eu gosto de estar gravando Gente Depois do samba De ontem eu estou com medo até hoje Eu odeio Eu gosto assim Mas eu não gosto Olha a cor que é esse barro aí Esse trecho que dá acesso ao couro branco É muito bonito galera Olha o sol atrás das montanhas Olha o sol Muito louco E a estrada aqui é top Pelo menos até o começo da serra lá A última vez que a gente foi Estava em obra Era para sair asfalto lá Agora eu não sei como é que está E o sol está saindo E aqui tem um lugar que a gente Tinha comprado pastel de pinhão Vamos passar lá para ver se a gente acha de novo Pensa num negócio top Eu acho que é ali Ali que tem o pastel de pinhão Quer dizer Antes tinha né Espero que ainda tenha Depois a gente vai passar ali Agora Agora ainda está fechado Parece que a gente está em outro País aqui A gente já foi para a Serra Gaúcha também É Pedro Gonçalves Caxias do Sul Gramado Canel Nova Petrópolis A gente já foi lá para aquela região Mas... A Serra Catarinense da de 10 a 0 Nossa Nossa Olha o tamanho da nuvem lá Caramba Bem em cima da montanha Olha galera Um ano depois a gente está voltando aqui E ainda não fizeram o asfalto aqui ó Que foi prometido né Só jogaram uma pedra aí E está bem solto essas pedrinhas E eu achando que ia ser tudo asfalto Tudo bonito Que a gente já vai começar a subir Quem sabe ano que vem Eles terminam a obra Vamos por aqui Pegar a vista A vista A vista Vamos pegar essa vista Incrível Chegamos no Corvo Branco Aqui já dá medo Nossa Aqui já dá medo De descer Parece que tem um negócio no asfalto né Acho que é a neblina Aqui já dá medo Eu vou devagar Eduardo está gritando Não fique aí mulher Não Aqui ó Agora dá para ver lá em baixo Nossa No meio da Serra do Corvo Branco E está vindo um carro Deixa eu sair daqui Aqui em cima já dá medo Vocês vão ver lá para baixo Só que né Na câmera não mostra 100% do que a gente passa aqui Só vindo aqui para saber mesmo Deixa eu largar uma toca aqui Aqui é o Altos do Corvo Branco Tem um mirante de vidro A gente já foi lá Só que o dia que a gente foi Eles estavam construindo esse mirante Estava só a parte de ferro Aqui é top Matar 60 pila por pessoa Fauna monitorada Fauna monitorada Eles melhoraram A estrada lá pelo jeito Que lugar maluco Aqui onde teve um desmoronamento Aquela vez da chuva Tanto de terra que caiu Abriu um buraco ali ó Abriu um buraco ali ó E só um ano atrás né pessoal Faz tempinho já E aqui a fenda Não é a fenda do crime É a fenda do Corvo Branco Que houve um ponto em desmoronamento Não é o Fraco Acho que... ...e um é by mirante Foi feito É a fenda do grano Bíaktu A fenda do Cnya Dequi F�� não tem isso, mas aqui foi baixo Fim em câmera aqui Fim em distributing não tinha frio pra caramba e ficou frio pra caramba embaixo da morona também não tinha mas frio pra caramba é o que é o que é o que é o que é a gente meia não tá esperando o cabelo bom Vamos lá, já tiramos fotos, agora é só descer, eu vou descer em primeira aqui, não vou descer, que isso, vamos descer no freio motor aqui, igual o caminhão. Mas que frio aqui, ia no meio da pedra, como que vem entra vento aqui, e pelo jeito desmoronou também, eu lembro as fotos, nossa, isso aqui estava tomado de barro e pedra aqui no meio, estava todo interditado, acho que ficou uns dois meses fechado sem passar ninguém, até que iniciasse a obra para recuperar. Aí tem uma nascente, água da montanha, ai que frio, opa, opa, aqui tem um mirante legal, Ih, caiu a placa ali, acho que deve ser do peso dos adesivos. Ah, vou ficar de capacete mesmo, tá muito frio, a Eduarda veio a pé, acho que estava com medo, mas eu vou pegar ela depois, a gente vai descer lá em baixo, não vai ter como ela fugir, cheio de adesivo ai. Brasil, adesivo da expedição lá do, da segunda guerra. Aqui tem a explicação né, de como foi construído, só que não dá para ler, porque os malucos tem cheio de adesivo, água descendo ai ó, água das nascentes lá, eu estou com o capacete aqui galera, ó que show, água da montanha, se tivesse um letrinho eu até ia pegar um pouco, adesivos, 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 show de bola, nossa aqui é muito top, se fossem reformar, deixasse igual a serra do rio do rastro, não acho que foi mais para baixo, não foi aqui, é ali né, aham, olha lá em baixo, nossa dá para enxergar longe, a estrada lá em baixo pessoal, fica pequenininha, pequenininha, tem que pagar alguém para roçar aqui, pois é, bem no meio da pedra tem vento, muito louco, aqui dá para ver ó, aquela parte ali de, de concreto, foi onde eles fizeram a contenção, aham, ali onde tinha desmoronado mais, desmoronou ali, e desmoronou a estrada junto, e a estrada foi junto para baixo, muito top, e a vista de lá de baixo, para cá também é, é muito massa, bora, 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 vamos bem devagarzinho, agora abriu bem o tempo, a grande serra, falei para Eduardo, se a gente é maluco, quem construiu isso aqui é muito maluco, como é maluco, imagine vir trabalhar aqui, cortar pedra aí, certeza o pessoal ficava de pendurado aí na montanha, bem devagarinho, bem devagarinho, bem úmido aqui, eles deviam reformar aqui, deixar bonito igual lá na serra do rio do rastro, ele ficava top demais, não, não, estamos chegando aqui, esse aqui é o lugar que tem a contenção, e a estrada caiu, a gente estava lá em cima, puro concreto, com certeza cheio de viga no meio, e a estrada segue pessoal, está vindo um punhado de moto agora, show de bola, um baita passeio, eu não lembro quantos metros de altitude que dá aqui, mas, depois eu pesquiso e coloco aí no vídeo para vocês, que maluco, tem mais duas, tem mais duas, a moça agarrada, aquela ali filmando, mais um, esses são doidos, esses são corajosos, eu estou caminhando, a Eduarda desceu caminhando, estava com medo, adeus, Serra do Corvo Branco, quem sabe daqui em algum tempo a gente volta, galera tirando foto com as motos ali, eu ia tomar um chocolate quente, mas só que o camarada ali, não aceita cartão, apenas dinheiro, e dinheiro nós não temos, é isso aí pessoal, vamos descer, temos, aqui, o que, o que, tudo bem, o que? Obrigado.